O cara fazer o que ele fez, sem informação na internet Sem tudo O cara é um gênio E Thiago, você discorda do Barça nos fundos imobiliários? Nossa, não pode discordar do Barça Conta pra gente aí Como que é isso daí? Cara, discordo, o Barça, eu sou fã dele, não precisa falar Eu acho que quem não é fã do Barça É maluco A gente tava, esses dias, um cara brigando Falando que o Barça é ultrapassado Nossa, ele deve estar triste Eu queria estar ultrapassado Eu queria estar ultrapassado desse jeitinho Mas dos fundos imobiliários eu discordo Até porque, se eu for pegar a realidade dele em 1900 Bolinha Não existia, né? Guaraná com rolha E aí você pega Vamos supor que ele resolva investir em fundo imobiliário hoje Ele vai comprar o HGLG inteiro num dia? Meu, não dá E o HGLG tá falando porque é um fundo grande Mas assim, não dá Não tem liquidez pra ele E é aquela história, quando você acostuma com uma coisa É difícil não dar, né? É, por mais gênio que você for O Barça é um gênio Porque o cara fazia o que ele fez Sem informação na internet Sem tudo O cara é um gênio Não tinha chuveiro na casa dele Tomava banho gelado Hoje, com esse tanto de informação A galera não quer investir Imagina ele sem informação Imagina antes Então assim, mas o fundo eu discordo Porque talvez Fica aquela história de fundo de investimento Que acaba pagando muita taxa E não sei o que Então tem essa aí que ele comenta muito E principalmente Por pele em risco meu Porque o fundo imobiliário Foi o que me ensinou a investir no longo prazo No longo prazo Quando eu comecei Eu comecei com negócio de ação Comprar e vender Achar que é comprar e vender E o fundo imobiliário eu comecei da maneira correta Quando eu vi a primeira vez Quando eu fazia galpão como engenheiro Eu falava Pô, como que esse cara consegue ter um galpão desse tamanho? Quantos milhões? E o meu sonho era ter galpão E era cair E meu, é tudo vai Exemplo A sua empresa recebia, sei lá Um milhão e pouco pra fazer a obra Você ficava falando O cara tem que ter muito dinheiro Pra fazer um galpão Muito dinheiro, cara Muito dinheiro A gente montou o galpão onde a BID hoje Quando a BID veio pro Brasil A gente que fez o galpão dela E aí eu olhava aquilo lá E eu conheci de perto o seu Mauro Que é o dono do negócio tudo lá Puta cara, dez, cara Aí eu falei Como esse cara conseguiu ter tanto dinheiro assim? Eu quero ter um galpão Mas pô, como que você tem um galpão? Não dá Quando eu descobri o fundo imobiliário Que dava pra ter um galpão Na minha cabeça Era ter o galpão Não era comprar e vender Então eu falei Eu comecei da melhor maneira possível Que era ter o galpão Ter aluguel Não pensar se tá subindo, se tá caindo Eu queria acumular número de cota ali Mas que ia pegar e pegar Eu quero aluguel Então beleza Aí eu fiquei desconfiado Será que funciona? Será que é mesmo? Será que é mesmo? É golpe, não é? Pô, pesquisei pra cacete e tal Na época não tinha tanto conteúdo Isso foi 2014 Não tinha tanto fundo Assim Aí eu fui pesquisar Pesquisar Pô, vou comprar um pouquinho Aí caiu No mês seguinte 80 centavos na minha conta Você falou Opa Tem alguma coisa errada O negócio funciona Funciona Tem alguma coisa errada Caiu mesmo? Caiu Tá aqui 80 centavos Dá pra comprar uma bala Então o fundo imobiliário me educou sim Legal E aí eu fui comprando fundo imobiliário Fundo imobiliário Basicamente de galpão Comprei o BCFF Que era clássico Quando começaram a fazer os conteúdos de YouTube O BCFF era o clássico E aí, pra você ter uma ideia O meu primeiro fundo Eu acho que foi o HGLG E depois o BCFF Tenho até hoje Nunca vendi Tenho até hoje Fui acumulando e tal E aí eu comecei a ir nas ações Comprar e vender Aí eu fui Tava tradando É Ganhei um pouquinho Vendi Ganhei um pouquinho e tal Nervoso Perdi e assegurava Perdi era hold Perdi é hold, é Aí eu percebi o seguinte Pô, as ações Tão me dando um trabalho Do caramba Ficar olhando esse negócio aqui E o meu patrimônio Não cresce E o fundo cresce E os fundos ali Todo mês caí nos pinguinhos Um pouquinho mais E o patrimônio começou a subir Aí eu peguei aquela Vamos falar aquela sorte De pegar ali 2000 Depois do impeachment Da Dilma Que subiu com tudo Eu falei Caraca Então é isso Funciona Pô, tá nos livros Pô, já li isso aqui Por que eu não faço, né? Ah, Rit Rit Pronto Agora eu vou montar O Mas a minha sorte Foi muito rápido De me pegar isso Acho que foi uns 6 meses 6 meses, 8 meses Eu peguei isso aí Tanto que a minha primeira ação Eu tenho até hoje Pra não falar dela Então por que eu discordo Do Bárcio Porque o imobiliário É o que me traz A renda de aposentado De engenheiro Ah, legal, sim Então eu falo Pô, pra mim funciona Tem a melhor rentabilidade do mundo? Não Mas ele cumpriu o objetivo Os seus vigários Estão caindo Quanto do vigário Os seus vigários Caem todos os meses Tá lá Então ele me ajudou De novo Bato de novo na tecla Cumpriu o objetivo dele Pô, ele é o melhor investimento De rentabilidade? Talvez não Não necessariamente Mas ele cumpre o papel dele Os aportes Os dividendos Começam Ajudar no rebalanceamento Da carteira Pra se aportar em outro lugar Então assim Meu, então Nisso eu discordo dele Só nisso Mas isso é legal Você falando, né, Thiago? Porque eu sempre falo Pra pessoa que O dinheiro que cai lá O dinheiro do fundo imobiliário O primeiro investimento Que você faz em fundo imobiliário Do próximo mês Ele é a dopamina financeira Pra você manter no jogo É isso aí Porque você foi lá Investiu no HGLG11 Lá, colocou Pagou cento e poucos No HGLG11 Caiu um real Aí você olha Assim, você fala Caramba, então Se eu tiver dez Vou ter dez reais Se eu tiver cem Cem reais todos os meses Se eu tiver mil Mil reais Ah, caramba Eu vou acumular isso aqui Calma aí, então Vou começar a acumular Ele te dá aquele gás Pra você falar assim Meu, quanto mais melhor Exato E às vezes você começa a pensar assim E falar Ah, não me sobra muito dinheiro Mas Sobrou cenzão Vou colocar lá no fundo imobiliário Já vou começar a acumular Então o fundo imobiliário Ele é legal Pra educar isso daí, Thiago Exatamente Eu sempre falo pra todo mundo Tem muito amigo meu aqui, galera Que chega e analista Não investe em fundos imobiliários Que não sei o que As ações multiplicam Mas A diversificação Igual o Thiago falou aqui No início É o único É a única Almoço grátis Almoço grátis do mercado Igual o pessoal me vê O pessoal fala assim Ah, Luan, você tem kitnet E investe na bolsa Tá meio confuso Tem nada confuso, pô Tem nada confuso, né Tem as kitnets lá Elas me geram uma renda Que eu nem quero mexer nessa renda Enquanto eu estiver trabalhando Eu quero pegar aquele dinheiro Reinvestir em outros negócios Na bolsa mesmo Tem mês que não me sobra nada Às vezes sobra o dinheirinho Das kitnets lá Então eu falo Vai virar porte Exatamente Vai virar carteira da Laurinha Né, Thiago? É renda caindo Diversificação, cara Eu acho que a pessoa Ela tem que investir em tudo Tudo que ela vê oportunidade Ela tem que ver Ela tem que investir, né Tá vendo, tá falando o dinheiro, né Falar, ó Beleza, isso aqui funciona assim Ok Entender, né Como cada classe de ativo Funciona na Mesma coisa Eu querer falar assim Pô, como que O cara ofereceu alguma Que eu não entendo nada Eu não sei nem Eu não sei entender exatamente o técnico Mas eu tenho que entender Pra onde tá indo o dinheiro Então no fundo imobiliário Ele é fácil de você entender E educar Muito fácil, né Pô, tem um imóvel Porque todo brasileiro Todo, vamos falar Generalizando Ele às vezes Ele quer ter a casa dele E ele quer ter uma casa de aluguel Pra ajudar na renda Só que a casa de aluguel Aí eu já sou contra Ter a casa de aluguel No sentido Falando na média, né Porque você tem a Como é que fala? Você tem as variações Que entram como diversificação Pô, tem lá Cacetado de fundo imobiliário E tem uma grana Pra ter uma casa de aluguel Porra, show de bola É isso Agora O fundo imobiliário Ele educa Como você falou O cara sabe Que o dinheiro vai na casa Vai receber o aluguel E show de bola Esse dia pra trás No meu Instagram O cara começou a mandar Lá uma mensagem Falando mal de fundo imobiliário E não sei o que E tal Aí eu falei Cara, é o seguinte Porque ele tinha A estratégia dele Rendia sei lá quanto E tal E eu mostrei uma Ele era o trader Pica Ah, ele é o cara Só ele ganha dinheiro O resto é tudo do otário Aí beleza Eu falei Vamos partir do ponto Que ele Tá falando a verdade Vamos partir do ponto aí Que já não é É difícil Eu falei o seguinte Deu o exemplo da academia Eu não gosto de musculação Eu gosto de jiu-jitsu A musculação pra mim É por obrigação Porque é sensacional Tem que fazer Mas eu não gosto Vou por obrigação Só pra dar uns batalhão Legal É, pra conseguir pelo menos O cara vacilar Eu operei o joelho agora O ligamento Então, tô recuperando Por quê? Falta de fortalecimento Falta de relax Se tivesse fortalecido mais Beleza E eu dei o tempo da musculação Eu que não gosto Se eu for na musculação E o cara botar o treino Que põe pro Schwarzenegger Na época dele Sim É o melhor treino do Schwarzenegger Não é? Mas você acha que eu volto No dia seguinte? É difícil Não volta Investimento é uma coisa Você coloca a rentabilidade Ah, vai ter aqui de 20% Eu consigo Mas partindo do ponto Que é verdade Não é Sim Você coloca isso aí Só que pra ele ter os 20% Ele teve que tomar uma porrada De 80% pra baixo O cara já sai tudo E vai embora E não volta mais Bolsa é cassino Verdade Então O fundo imobiliário Pra educar é a melhor coisa Pô Mês que vem Já tem um aluguel na sua conta Vai cair os vigários Vai cair os vigários ali Vai cair os vigários Ah, vou ficar rico Não Não é assim Calma Como é que aconteceu? Chardão Calma Calma porra Calma porra Chardão Calma porra Calma porra Como é que você falou As vezes Pô Se eu coloquei Sei Já dá o pensamento De multiplicar Pensamento de juros composto Pô Sem tal Então eu viro De fundo imobiliário Então todos os meses Eu sei que vai cair uns 40 reais De fundos imobiliários lá Vai cair uns 40 reais Todos os meses E tem meses que vai mais Porque as ações pagam Uma cada 3 meses Outra cada 6 meses E eu vou comprando sempre Ativos que pagam Renda também É, você pega 40 contos É só um 10 clubinho aí 3 você pega aí Exato Todos os meses Teve mês na carteira da Laura Que eu não consegui investir Dinheiro, galera Porque as vezes a gente As vezes você vê Você fala assim Ah, o Luan tá rico Mais nada É muito gasto Que eu acabo tendo Com o estúdio Com o YouTube Com tudo E tem meses que não sobra nada Aí na carteira da Laura Quando eu não investi Na carteira da Laura Eu peguei E investi o que caiu lá Aí fui fazendo a bola De neve, né O mês que tava melhor Eu investi um pouquinho mais, né E é assim que tem que ir seguindo Na carteira Exato Não é essa perfeição Que todo mundo acha A vida da internet É uma maravilha A vida da internet Eu tenho um amigo Que é dono de loja De carro importado Ele falou Meu, que vende nego Alugar carro aqui Pra... Só que o carro que tem É pra vender Não é de aluguel O cara pede Pra pagar Pra ir lá Tirar foto lá Não sei o que Não pode, né É um absurdo E aí a vida da internet Até eu brinquei Foi hoje ou foi ontem Minha memória tá foda Eu coloquei a foto Do computador assim Acho que foi hoje Que é uma praia Maldivas, eu acho, né E fui colocando Meu, você olha o Instagram Parece que você tá na praia Na hora que você tira Eu falei Tá aqui meu computador trabalhando Olha aí, né Tô voando, né A vida da internet é Quem acredita Aí o cara desanima Aí o cara quer se matar Verdade Ah, o fulano lá tá Tá só a vida de rei Não é Não é por aí, não Não é Não é bem assim E os que tão muito bem Você pegar Quantos anos o cara tá fazendo isso? Bastante Mete a cara Faz também Daqui a pouco você chega Exatamente Você falou da carteira da Laura Fevereiro pra mim Foi um mês Carnaval Então foi um mês que Nossa, você acaba gastando muito, né Gasta A TMS Não Vamos falar assim A minha renda hoje é da TMS Eu não mexo nos dividendos e tal Então a TMS é que me paga o meu salário Eu tenho essa divisão Tenho meu salário na TMS Fevereiro foi um caos de venda Meu Fundo imobiliário fez o que? Pagou um tanto das minhas contas É Como que eu vou falar que é ruim? Tem como, né Não tem como, velho O fundo imobiliário é sempre bom A pessoa ter um pouquinho, né E é engraçado, né Você falou do Charlão O Charlão, ele tava na Carol Dias Ele vem sempre aqui também Mas dessa vez eu não fiz essa pergunta pra ele Ele tá na Carol Dias E a Carol Dias perguntou pra ele Ações do fundo imobiliário Ele escolheu fundos imobiliários Olha que interessante O Charlão investe bastante tempo Ele gosta bastante E ele não conhece, né Ele não sabe, né Ele é um otário Aí colocar assim Ele é um otário Só na capa, né O Luan chamou o Charlão de otário Vamos xingar ele aqui Mas aí eu mando pra ele antes No WhatsApp Pra ele ver E falar o Charlão É só um bait, velho Não é bravo não Aí não sei Fica muito top Tubarões, se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver através Do site do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram Mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue Gerenciar sua carteira O QR Code Tá aqui na tela Só você acessar Ou no link da descrição Aqui do vídeo também